Duas duplicatas, cujos valores de face são 50 mil e 80 mil, foram pagas com um atraso de 12 dias. Para pagamentos, até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples, a taxa de 3% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. O valor total pago em reais pelas duas duplicatas vencidas foi D. Então, família linda, analisando aqui a questão, pergunta aos senhores, vamos lá, método MPP na veia, vamos lá, me ajuda aí. Analisando aqui a questão, é uma questão de juros simples ou uma questão de juros compostos? Vamos lá, coloca aí no bate-papo, eu quero a sua participação, vamos lá. Olha aí a Thaís, não precisa de fórmula, é isso aí. Esse é o diferencial do nosso método. E isso aí não é nada, imagina lá no nosso curso, que eu vou falar daqui a pouco para você. Então, fique ligado aí, porque ainda vou falar do curso para vocês hoje, de tudo que nós oferecemos. Mas, vamos lá, voltando aqui para a nossa aula. A galera já está respondendo aqui, juros simples. Beleza. Então, é uma questão sobre juros simples. Beleza. E o que ele está querendo nessa questão? Ele está querendo o valor total das duas duplicatas vencidas. Primeira etapa, ok, cabeça de gelo. Já interpretei a questão. Já tem aí metade do exercício, método dos 50, metade. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, com a segunda técnica, você já sabe o que tem que fazer. E eu sempre falo isso para os alunos. É engraçado. Eu sempre falo isso para os alunos. E muitos alunos não acreditam. Mas é um fato. O juros simples, na maioria das vezes, ele é mais complicado do que os juros compostos. Incrível que pareça. Por quê? Para resolver a questão de juros simples, eu já prefiro utilizar a fórmula. E se você não lembrar da fórmula, você pode se complicar. Porque tem aluno que quer fazer o cálculo de cabeça e acaba se estrepando. Então, resumindo a parada. Quando é juros simples, você vai usar a fórmula. Já condiciona isso na sua cabeça. Não inventa. Usa a fórmula. Pô, Marcão, qual é a fórmula dos juros simples? Está aqui. Juros é igual a Cite sobre 100. Irmão, preste atenção. Você não vai esquecer mais. Irmão, preste atenção. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100. Fies. Aí você não esquece mais. Falei do nome de um cara que todo mundo gosta. Independente de religião. Então, Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis. 100 fiéis são os alunos. Deixa eu até ver aqui se chegou a 100. Olha lá. Pô, ajuda aí. São 80 agora assistindo. Somos 80. Não tem nem 100. Mas, beleza. Já fica aí o mnemônico para você não esquecer a fórmula. Cite sobre 100. Aí um abraço. Como nessa questão, ambas as duplicatas tiveram o mesmo atraso e estão sendo inseridas nelas o mesmo valor da taxa, mesma taxa e mesmo prazo, eu posso fazer um cálculo só. Ah, Marcão, vou fazer um cálculo para a duplicata de 50 mil e vou fazer um cálculo para a duplicata de 80 mil. Está errado? Não, não está errado. Só que você vai perder tempo. Como é a mesma taxa e o mesmo prazo, para ambos os valores, eu posso fazer uma coisa só. Então, eu vou criar ali uma única duplicata, cujo capital vai ser quanto? Cujo capital vai ser quanto? Faz aí o cálculo. Quanto é que dá 50 mil mais 80 mil? Pô, 50 mil mais 80 mil vai dar 130 mil. Então, esse é o capital. Qual é o valor da taxa de juros que ele vai cobrar pelo atraso? 3% ao mês. Durante quanto tempo? 12 dias. Aí, vamos lá. Aplicando aqui a fórmula do juros simples. Juros é igual ao capital, 130 mil. Vezes a taxa, que é 3. Vezes o tempo. Cuidado. IPC. Importante pra caramba. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Eu gosto de mexer sempre no tempo. Então, eu preciso passar de dias para meses. Como é que eu faço isso? Passo de dias para meses. É só dividir por 30. 12 dias é 12 trinta avos do mês. Então, você tem que converter. Então, anota isso aí que é importante. Não basta só você decorar as fórmulas. Tem que se ligar nas propriedades. Para você aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, se a taxa é mensal, o tempo tem que estar em meses. Eu tenho que converter para meses. Então, 12 dias é 12 trinta avos do mês. Agora sim. Somebody love. Está tudo lindo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu vou cortar esse zerinho do 30. Esse um zerinho do 30. com um zerinho do 130 mil. Eu vou cortar esses dois zeros do 100 com esses dois zeros dos 13 mil. Então, organizando ali a bagunça, ficaríamos com o seguinte. Só cortando os zeros, olha como o negócio já mudou. Juros vai ser igual a 130. vezes 3, vezes 12 terços. O que eu vou fazer agora, família? Vou passar o facão no 3. Pou, pou. O que sobrou ali? Juros é igual a 130, vezes 12. 130 vezes 12, vai dar 1.560. Então, eu já sei que esse cara pagou só de juros 1.560 reais. Agora, falta eu encontrar o quê? A multa. O mundo é feio. O mundo é feio. Então, vamos lá. Quanto é que esse cara pagou de multa? multa vai ser 2%. Eu tenho que encontrar aqui 2%. De quanto? De 130 mil. Quanto é que dá 2% de 130 mil? Vamos lá, me ajuda aí. Você já sabe fazer essa continha. Quanto é que dá esse cálculo? 2% de 130 mil. Vamos lá. Quanto é que dá isso daí? Pô, Marcão, moleza. Corta 2 zeros. Pô, 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 e multiplica o que sobrou. 2 vezes 1.300 vai dar 2.600. Um abraço. Um abraço. Eu já sei os juros e já sei ali o valor da multa. Então, eu já tenho o valor total que ele pagou. Já vou colocar aqui. Qual é o valor total que esse cara pagou? Valor total. Vamos lá. Vai ser 130 mil mais 1.560 mais 2.600. Isso daí vai dar 100 e alguma coisa. 134, 134, E 60. Olhando ali as opções, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? letra C. Marco V da vitória. Você precisa entrar no nosso curso dobradinha. Aqui, você tem chance das 20 questões que você precisa. Os assuntos mais importantes. Os assuntos que vão definir a aprovação. Ah, e os conhecimentos bancários, Renato? Cara, todo mundo vai estudar conhecimento bancário. Você sabe disso. Você já devia estar estudando conhecimento bancário já ali. Agora, matemática e português, velho, é o grande diferencial. E no nosso curso, o que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a um curso de matemática básica. Ah, eu não sei a matemática básica. Não tem problema. A gente vai ensinar toda a matemática. Até melhor. Porque você vai aprender toda a matemática básica com meta do MPP. Ah, eu estou muito tempo sem estudar. Perfeito. Tu vai aprender do zero. Ah, eu lembro de algumas coisas, mas, cara, às vezes eu travo na divisão. Perfeito. Aqui no curso de matemática básica, a gente vai te dar todo o passo a passo. Porque o nosso curso te leva do básico ao avançado. Depois que acaba o curso de matemática básica, você vai ter curso de matemática para a Seja na Rio. Todo o passo a passo. Depois você vai ter o curso de matemática financeira para a Seja na Rio. Depois você vai ter, como é a dobradinha, curso de português com método LPP do professor Arnaldo Paula detonando. Os alunos estão amando. E se eu tiver alguma dúvida, Renato? Aí vai ter o suporte e tirar dúvidas do aluno. Abaixo de cada vídeo, se tiver uma dúvida, é só mandar. Além disso, você vai ter um curso de exercícios de matemática da Seja na Rio, com mais de 100 questões resolvidas em vídeo, por mim e pelo Marcão. Um curso de exercícios de português para a Seja na Rio, com mais de 80 questões resolvidas. E, além disso, você vai ter a rota de estudos. Olha para cá, olha. Tem essa aí. Você vai ter a rota de estudos com todo o direcionamento das aulas para o concurso do BNB. O que é a rota de estudos? A rota de estudos é o nosso cronograma que mostra para você o que você deve estudar dia após dia. No dia 1, comprei o curso hoje. Dia 1. Comecei a estudar amanhã, vamos supor. Dia 1, você vai estudar essa aula e essa aula. Depois vai revisar. Está escrito lá. Dia 2, essa aula e essa aula e depois revisa. Dia 3, essa aula e essa aula e depois revisa. Essa aula e essa aula. Vai assim. Toda a sequência. Tu não fica perdido. Quantas vezes comprou um curso que te prometeu mundos e fundos, no final nem o suporte te dava. Muito menos uma rota de estudos personalizado. Então, chega disso. Ah, mas quanto vai custar isso? O custo, galera, é investimento. Se você somar, comprar tudo isso separado, tudo, 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 seu investimento seria de R$ 1.846. Parcelando em 12 vezes aí, ia dar próximo de R$ 200,00. Mas você que está aqui, você que está aqui, o seu investimento será de apenas 12 vezes de R$ 40,98. 12 vezes de R$ 40,98 no cartão de crédito. Cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais um desconto. R$ 397,00 à vista. R$ 397,00 à vista. À vista, você paga no Pix e no cartão, né? Em uma vez. Esse é o valor. O link está aqui na descrição. O Júnior está colocando agora. Se você quiser falar com o Júnior, fala com o Júnior nesse número aqui. Deixa eu botar aqui o maior para eu aparecer, né? Está cortando a minha cabeça. Fala com o Júnior nesse link aqui, tá bom? Fala com o Júnior. Deixa eu botar aqui mais para cima. Fala com o Júnior nesse link aqui. Show de bola para eu aparecer. Fala com o Júnior nesse link aqui, tá? 12 de R$ 40,98. Show de bola? Fala com ele aí. Beleza? É isso. À vista, Pix e cartão. Show? Felipe, boa tarde, professor. Tem só o pacote de matemática? Tem sim. O pacote de matemática à vista é R$ 327,00. O matemático português é R$ 397,00. Por R$ 70,00 a mais, você tem 20 questões da sua prova. Aí fica a seu critério. Fala com o Júnior, ele vai te ajudar. Beleza? Show de bola, né? Maravilha? Pode tirar dúvida. Esse é o curso que vai fazer. Comece agora. Não deixe para depois. Depois você vai se arrepender. Você vai querer ter começado hoje. Beleza? Tamo junto. Valeu, Felipe. Te vejo lá nas aulas do curso. Tamo juntão. Vamos com tudo. E começou aí o BNB. Vamos junto. Dá tempo. Junto a gente. Quem chega mais cedo, bebe água mais limpa. Show do milhão. Tamo junto, família. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.